O desgraçado do árbitro careca prejudicou o Piauí no jogo da noite de ontem. 2 a 0. O gol do Náutico, o segundo, foi irregular, porque houve a falta grosseira do atacante Timbu. Ali, falta a aplicação do cartão vermelho. No entanto, o energúmeno, o apedelta do árbitro da Paraíba, mandou prosseguir a jogada imoral, Náutico 2 a 0. O formidável, no entanto, é que a equipe do Piauí não se abateu, não se abalou com o erro crasso e imoral do apitador paraibano. Reagiu de um 3 para 3 a 3, épico, histórico até. Senhores, arbitragem sempre prejudicando clubes do Piauí. Temos que dar um basta nisso. Como? Não sei. Mas vamos para a frente. E aí, e oi.